Mais uma vez O vento soprou tão forte em meio ao mar Lá estava eu quase sem forças pra navegar E o meu barquinho quase naufragando Eu pensava estar sozinho Mas é que o vento e a fúria do mar não impedem o ágil do pai Pois em meio às lutas ele sabe bem o que faz Ele conhece os meus pensamentos Sabe bem onde é minha dor E como um amigo Ele me diz pode ficar tranquilo Pois o dono do mar ainda sou eu Eu sou teu Deus Pode descansar Pode contar comigo Pois eu te guio e livro do perigo Até o porto seguro Então chegar Aonde eu vou te abraçar Eu vou confiar Vou navegar com meu barquinho lá em alto mar Ultrapassar os meus limites pra poder chegar E conquistar vitória Eu sei que tá difícil agora Mas Jesus no meu barquinho está E como um amigo Ele me diz pode ficar tranquilo Pois o dono do mar ainda sou eu Eu sou teu Deus Pode descansar Pode contar comigo Pois eu te guio e livro do perigo Até o porto seguro Então chegar Aonde eu vou te abraçar Eu vou confiar Vou navegar com meu barquinho lá em alto mar Ultrapassar os meus limites pra poder chegar E conquistar vitória Eu sei que tá difícil agora Mas Jesus no meu barquinho está Tudo vai passar Tudo vai passar Se Jesus está no barco então Tudo vai passar E a calmaria vai chegar E a calmaria vai chegar então Tudo vai passar Tudo vai passar A ordem é pra continuar Do outro lado eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou confiar Vou navegar com meu barquinho lá em alto mar Vou navegar com meu barquinho lá em alto mar Vou ultrapassar os meus limites pra poder chegar E conquistar vitória Eu sei que tá difícil agora Mas Jesus no meu barquinho está Eu vou confiar E como um amigo Ele me diz pode ficar tranquilo Pois o dono do mar ainda sou eu Eu sou teu Deus Pode descansar Aonde eu vou te abraçar Eu vou confiar Vou navegar com meu barquinho lá em alto mar Ultrapassar os meus limites Eu vou te abençoar os meus limites